Dani, sorriso para a câmera, sorriso para todo mundo. Olha que coisa linda, Dani, da Master Health, ao lado do Flávio Favano, que é um dos dirigentes da Master Health. Tudo bem? Concorda com as linhas? Só tem uma espinha aqui que está precisando a Master Health cuidar. Ah, mas acho que já está sendo cuidado aí, logo já está bom. Pode deixar a espinha. Pode deixar. Parabéns, Flávio, pelos 20 anos. Parabéns pelo corpo cirúrgico da Master Health, pela infraestrutura da clínica. Você só faz cirurgias em hospitais, não é? Sim, a gente toma todas as providências, uma maior segurança possível para os pacientes. Só existem médicos especialistas pela sociedade brasileira e a gente só realiza procedimentos hospitalares. que mais que você acha importante que o público brasileiro saiba? Nos 20 anos da Master Health, já falamos que a Master Health conseguiu democratizar as cirurgias plásticas. Falei com o Wagner, que antes as cirurgias eram para poucos e bons. Hoje, isso está democratizado o que eu acho fantástico, não é? Recuperar a autoestima de todo mundo. O que mais? Corpo clínico maravilhoso, infraestrutura perfeita. Mas o que mais que você, Flávio, como dirigente da Master Health? O mais importante é a experiência que a gente adquiriu em todos esses anos, não é? Que a gente vai aprendendo também com as pacientes, a gente vai ficando mais experiente. Experiência é tempo de serviço, não é? É a prática cirúrgica. A prática cirúrgica que é muito importante. Parabéns, Flávio. Desculpe a brincadeira, mas a espinha está aí!